Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Almoçando pra daqui a pouco já entrar no climinha do jogo, né? Lembrando a vocês que a gente começa a nossa live do jogo ali por volta de 3h30, 4h pra mergulhar de vez e ficar na nossa resenhazinha pré-jogo, então já sabe, fica o convite e óbvio, lembrar vocês aqui de deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês também de algo muito importante que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Se você tem algum palpite pro Atlético Bragantino, vai lá na KTO, que vale bastante a pena você fazer sua fezinha com responsabilidade, mas ganhar um dinheirinho vendo o nosso furacão é a melhor coisa que tem. Rapaziada, pra gente terminar a nossa produção de conteúdo pensando nesse jogo contra o Bragantino, óbvio que não é um vídeo focado no jogo contra o Bragantino, acho que é um vídeo pra nossa sequência de temporada, mas acho que é um vídeo muito importante. E eu quero voltar lá pra 18, 19, 2020, principalmente num aspecto mundial, né? Que é quando você tinha na principal liga do mundo, na Premier League, Guardiola e Klopp rivalizando e tendo uma disputa muito grande pelos títulos, né? Liverpool ganhando, Master City ganhando a maioria e nessa rivalidade, nessa polarização de estilos, podemos dizer assim, se definiu que o estilo do Guardiola, um estilo mais cadenciado, mais posicional, seria um estilo música clássica e que o estilo do Klopp seria algo mais voltado pro rock'n'roll, um jogo de mais aceleração, um jogo que utilizava mais jogadores de força física. E esse mundo paralelo que se criou, das narrativas a partir do estilo de jogo das equipes, o Atlético no futebol brasileiro ficou como esse clube mais rock'n'roll, um Atlético muito intenso ali em 18, 19, um Atlético de transições muito fortes, um Atlético que utilizava muito os seus pontas, assim como aquele Liverpool, óbvio, nas devidas proporções e eu gostaria muito que o Atlético voltasse a ser um rock'n'roll. Eu não sou um especialista em rock'n'roll, não é meu estilo de música favorito, mas o rock em geral, eu acho que ele tem um charme, que ele é um estilo muito eclético, ele é um estilo muito adaptável, existem tipos diferentes de rock. Existe o rock mais pauleira, existe o rock mais indie, existem outros estilos. E eu acho que o Atlético, pra ser, na mão do Martin Varini, um time rock'n'roll, eu acho que ele precisa flutuar entre esses diferentes estilos. E eu acho que esse jogo contra o Bragantino, ele vai desafiar o Atlético nesse cenário, de ser um time que talvez precise apresentar um jogo diferente do que a gente viu contra o Ipiranga e do que a gente viu contra o Sr. Portenho. Por ser o principal adversário até agora do Martin Varini, o melhor adversário que o Martin Varini enfrentou até agora, treinando o Atlético nessa semana, né, assim, o Varini assumiu o Atlético no sábado, então sábado, quinta, domingo, é um intervalo muito curto, mas o Red Bull é um time melhor que o Serro Portenho, então isso vai condicionar alguns comportamentos do Atlético. E o Atlético também não tem uma peça muito importante pra esse grupo de rock, podemos dizer, que é o Fernandinho. O Fernandinho, ele é fundamental pro estilo de jogo do Varini, pro modelo de jogo do Varini, e eu tô muito curioso qual vai ser o comportamento do Atlético a partir do momento que não tem o Fernandinho. Se vai se adaptar ou se vai continuar convicto dentro de um modelo de jogo. Se o Atlético, ele vai pra um cenário, aí sim, mais rock and roll, mais rock pauleira, de transições muito rápidas, de um jogo apoiado muito na capacidade dos pontos do Atlético, que vivem um grande momento, com Ed, Canóbio, Julimar, e a gente vai atrair o Bragantino pra fazer o Bragantino correr pra trás, pode ser um estilo de jogo que faça muito sentido pro Atlético. Eu acho que tudo que o Atlético fizer, que tenha Canóbio, Cueijo e Julimar nesse momento, é algo que vai dar certo. O Atlético tem finalmente os seus pontos vivendo um momento muito positivo. Finalmente, depois de temporadas de um receio muito grande em relação à entrega desses jogadores, o Atlético olha pra essas peças e acha que dá pra ter um sentimento ali de, cara, tá dando certo, sabe? As coisas estão acontecendo. E é o sentimento que eu tenho ali sobre esse jogo mais de transição, sobre esse jogo mais esticado, sobre esse jogo de mais correria. O Julimar, por exemplo. O Julimar é um jogador extremamente intenso. O Julimar é extremamente intenso pela sua capacidade física. O Julimar é extremamente intenso por esse modelo de jogo que ele adquiriu, que é de enfrentamento o tempo inteiro. O Canóbio, mesma coisa. Jogadores que, cara, eles estão sempre elétricos, estão sempre produzindo a partir da intensidade, da loucura, sabe? Não é um jogo de pausa. É um jogo de de aceleração o tempo inteiro, entendeu? Então apostar nesses caras está longe de ser um erro. Mas o Atlético, ele também pode tentar essa base de jogo posicional que vem sendo criada, que é uma base um pouquinho mais cadenciada. E a cadência, quando você vai jogar fora de casa, é muito importante. Porque é aquilo, né? Você tem momentos que você pressiona, tem momentos de disputa e tem momentos que você é pressionado. Fora de casa, o momento que você é pressionado, ele é maior do que o momento que você pressiona, pelo menos na teoria. Então, assim, a partir do momento que você consegue ter cadência, a partir do momento que você consegue ter pausa, a partir do momento que você consegue respirar um pouco mais fora de casa, cara, eu acho que faz muito sentido também. Não adianta você ficar só acelerando, só acelerando, só acelerando. Então, o que a gente entende nesse cenário como um tudo? Um grande técnico, primeiro, se adapta. E um grande técnico busca o equilíbrio entre a equipe, entre a aceleração e a pausa. O jogo mais intenso e o jogo mais cadenciado. A aceleração do Canobi, a aceleração do Julimar, e a cadência um pouco maior do Esquivel, do Zapeli, do Christian. E acho que para um jogo fora de casa, contra um adversário, que é um bom adversário, é importante o Atlético mostrar esse equilíbrio, mostrar essa pausa. Isso parte muito do Martin Varini. Conseguir trazer essa maturidade para o Atlético de leitura de jogo, vai ter momento para acelerar, vai ter momento para pausar. Então, esse poder de adaptação é muito grande. Eu só acho que, dentro desse caminho de um lado um pouco mais acelerado e um pouco mais pausado, o que o Atlético não pode abrir mão jogando fora de casa é de ser um time agressivo. Isso, para mim, aí é inegociável. O Atlético é um time que precisa ser agressivo durante o jogo inteiro. Ter momentos de agressividade a partir do momento que tem a bola, porque senão fica um jogo muito acovardado. e um jogo que hoje não potencializa algumas das principais peças do Atlético, que é a Canóbio, que é o Julimar. Então, o Atlético, ele tem que acreditar no momento desses caras e tem que entender que excesso de pausa vira um jogo burocrático. Excesso de jogo acelerado pode virar um jogo burro. mas é ter uma constância, é ter uma regularidade na hora de incomodar o Bragantino. É ter uma regularidade na hora de criar um cenário ali que o Bragantino, ele sabe que também a qualquer momento ele pode ser atacado pelo Atlético. Não vai ser um jogo fácil, espero vocês na live e a maioria de Curitiba gosta de rock, né? Aqui no Rio de Janeiro a galera gosta um pouquinho mais de samba. Bota um rockzinho, um rockzinho mais tranquilo, um indie, pra dar uma relaxada antes do jogo. É o que eu sugiro. Tamo junto, é nóis. Até daqui a pouco, forte abraço.